Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para responder uma tag que se chama tag da verdade. Tem 10 perguntas e eu vou responder só verdade, não pode ter nenhuma mentirinha e vamos lá. Bem, a primeira pergunta é, você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? É bem difícil sair na rua de cara limpa, eu passo pelo menos corretivo e um rímel. Ou então só o corretivo e um pozinho, porque tem uma olheira e eu não gosto. Então eu tenho que passar alguma coisa. Esses dias, foi no dia dos pais, que eu saí com meu pai, aí eu fui sem maquiagem, assim. Mas porque me deu um... não sei, porque eu fui sem maquiagem e nem me importei. Mas geralmente eu sempre uso maquiagem. Pergunta de número 2, você faz academia? Já faltou a academia por preguiça? Eu faço, nunca faltei por preguiça, já faltei por outros motivos, mas só por preguiça nunca faltei não. 3. Quantos minutos por dia você gasta para se arrumar? Banho, maquiagem, cabelo e roupa? Seu namorado reclama? Eu demoro mais ou menos tudo, umas... acho que um quase... Cabelo é o que demora bastante, então umas duas horas mais ou menos. E 4. Você passa hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? Não, eu não passo, minha pele é oleosa e eu costumo não passar mais no corpo, assim, no braço, eu geralmente eu passo. 5. O que você faz quando está num evento e o sapato machuca o seu pé? Ai, não sei, eu sento em algum lugar ou então eu tiro o sapato, porque se estiver machucando muito, aí não dá, não dá. Pelo menos em pé eu não fico. 6. Já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou manchar durante um evento? O que você fez? É... não, nunca chegou a manchar nem sujar, não. Mas o que eu faria é fazer o quê, né? Quando eu cheguei em casa eu lavo. 7. Já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Direto. Inclusive ontem que eu saí, eu cheguei... meu, só quero cama, não tem jeito. 8. Não tirei maquiagem, a cor de hoje parecendo... tinha levado vários sucos na cara. 8. Qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? 9. Nenhum, não usaria qualquer cor, acho que... ainda mais se for maquiagem artística, se for batom verde, amarelo, não tem problema, eu uso. 10. É... mas não... pra sair, não sei. Ai, talvez amarelo, assim, não sairia. Mas eu adoro batom de cores diferente e gosto muito. 10. Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Bem, eu não faço dieta, mas eu já cortei refrigerante, assim, e quando eu vou comer em shopping, algum lugar assim, que eu vejo que o suco eu não quero, é porque eu sou muito chata. Então, aí eu... pra não pedir água, às vezes eu acabo tomando o... é... refrigerante e eu fico com um pezinho na consciência depois. 10. Já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? 10. Já, já aconteceu derrar o tom da base e eu fui ver depois, mas... ah, é assim mesmo, gente. Bola pra frente. E essa foi a tag, a tag da verdade. Se vocês quiserem responder, é... depois me manda pra ver aqui as suas respostas. Tá, gente? É isso. Um beijão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho